Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou em Madureira, no Rio de Janeiro, um trecho do conjunto de obras de mobilidade do transporte público, linhas expressas para ônibus articulados. Esta é a Transcarioca que vai ligar o aeroporto internacional na Ilha do Governador até a Barra da Tijuca. Veja como foi. Ouviremos agora as palavras do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, senhor Eduardo Paes. Queria cumprimentar todos vocês aqui, saudar, principalmente, essa turma que toca todo dia essa obra difícil, dura uma salva de palmas para o pessoal que está tocando aqui as obras da Transcarioca. Essa imagem, graças a Deus, cada vez mais comum dessa gente vestida de amarelo, com essa faixa azul mudando a cara dessa cidade. Queria cumprimentar aqui os ministros presentes, os vereadores presentes, os deputados presentes, senadores presentes. Estão aqui empresários que estão, muitos deles, tocando essa obra aqui, a imprensa presente. Queria cumprimentar muito especialmente nessas duas escolas de samba que fazem desse lugar um lugar tão especial. Queria cumprimentar a minha amada e querida Portela e cumprimentar o meu querido Império Serrano, duas grandes escolas que moldam as características aqui de Madureira. E queria cumprimentar muito especialmente meus companheiros de luta, de jornada, o meu vice-governador Pezão, meu querido amigo, o governador Sérgio Cabral e, acima de tudo, essa grande presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff, que tanto tem feito pelo Rio de Janeiro. Eu queria dizer poucas palavras aqui. Nós estamos aqui no meio de uma obra que é transformadora da história dessa cidade. E acho que esse registro histórico é importante a gente colocar. Em 2009, no meu primeiro ano de administração, a presidenta, ainda ministra-chefe da Casa Civil, me chama, veio e tem que tomar um café da manhã comigo aqui no Rio de Janeiro. E eu disse para ela, presidenta, tem uma obra que se promete há muito tempo no Rio de Janeiro, e eu vou contar uma história mais grave ainda, presidente. Em 2000, em 1993, eu fui convidado para ser subprefeito dessa região aqui, Jacarepaguá e Barra. E eu não conhecia muito Jacarepaguá. Eu falei, vem cá, como é que eu prometo, o que eu vou falar quando a imprensa me perguntar de Jacarepaguá? Então, em 1993, eu assumindo a subprefeitura, a primeira promessa que eu fiz na vida como político é que eu faria Transcarioca o Corredor T5. Fiquei 20 anos, me elegi vereador, fui secretário, me elegi deputado, mas demorei 20 anos para chegar à prefeitura do Rio de Janeiro, 20 não, pouco menos que isso, 14 anos, e consegui realizar essa Transcarioca. Essa obra, ela é transformadora da realidade da cidade, ela sai desde a Barra, vai até o aeroporto internacional, e a mais importante de todos os BRTs, porque eu não tenho dúvida nenhuma, além de ser uma obra que mexe com o transporte da cidade, mexe com a circulação dessa região, essa obra, ela vai mudar a cara do subúrbio carioca. Esse lugar que a gente está, talvez representasse um dos maiores nós da cidade do Rio de Janeiro, de adensamento excessivo e de ocupação ruim, e a gente vai ver essa região se transformando completamente. Não tem, presidenta Dilma, lugar mais especial no Rio de Janeiro que Madureira. Se me pedisse assim, não estou fazendo média porque eu estou aqui em Madureira, porque eu não falo isso dos outros lugares, apesar dessa cidade ser toda maravilhosa, mas se me pedisse para dizer assim, compara o Rio de Janeiro a um corpo humano, e me pedisse que eu apontasse onde está o coração desse corpo humano, chamado Cidade Maravilhosa Rio de Janeiro, eu diria que o coração está aqui, aqui é que essa cidade pulsa forte. E eu explico por quê. Tem uma música que o Arlindo cantou ali atrás, que ele fez com o Mauro Diniz, chamado Meu Lugar, que eu acho que retrata bem o que é que se constrói aqui, com essa poesia toda que tem Madureira. Só que é uma poesia que, infelizmente, nos últimos tempos, presidenta, representou muito abandono, muita degradação. Com essa obra aqui, com os bairros maravilhosos, e aí eu falo de toda a grande Madureira que a gente está fazendo ali em Turiaçu, em Cascadura, em Quintino, em Cavalcante, com tudo isso que a gente tem feito no subúrbio da central, com o Parque Madureira, em mais um mês e meio, dois meses, nós vamos ter o terceiro maior parque da cidade, aqui do lado, essa é a região mais adensada, isso aqui é uma selva de concreto, sem quase nenhuma árvore, o que a gente vai ter aqui é uma redenção, tem casa ali que ficava de costas para essa área da Light, agora já está virando a Vieira Soto, de Madureira, tem imóvel que custava 100 mil, já está partindo para 350, 400 mil, mudando a realidade desse lugar. E hoje aqui, por isso que eu fiquei gritando para o Maurício, aliás, queria saudar aqui esse grande presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Carlos Arthur Nusman, e o maior legado que vai ficar para essa história da Olimpíada, sem dúvida nenhuma, é o sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. A gente vai ver um vídeo aqui, eu não sei que momento é, já cheguei aqui, me chamaram para falar, é eu que anuncio o vídeo, vamos ver se vai sair o vídeo. Mas a gente vai ver o seguinte, com tudo que o Cabral, meu amigo Cabral, salve palmas para o Cabral, o Cabral merece palmas sempre, eternamente, mas com tudo isso que o Cabral está investindo nos trens, no metrô, e com os 150 quilômetros de BRT que a gente está fazendo na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos sair, essa cidade tem 447 anos, presidente, em 2015, que a gente achou que ia ser feriado no Rio, nós vamos completar 450, que até em 2012, Rio mais 20, em 2013, Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações, com direito a Rock in Rio no final do ano, em 2014, Copa do Mundo, em 2016, Olimpíadas, os cariocas já estavam querendo focar em 2015, mas não vai dar, porque a gente vai completar 450 anos. Mas em 447 anos de história dessa cidade, a gente só conseguiu chegar a 18% da população sendo transportada no sistema de alta capacidade. Com o que a gente está fazendo hoje, governo federal, financiando, apoiando, ajudando, viabilizando, governo do Estado, com investimento em trem, metrô e prefeitura, com os investimentos em BRT, nós vamos sair de 18% para 63% da população em 2015 sendo transportada em alta capacidade. Eu não sei se era eu para anunciar, mas hoje aqui, a presidenta está anunciando aquilo que era o último BRT que nos faltava, que era o BRT da Trans Brasil. O BRT, a gente já está fazendo a Trans Oeste, na Alguna e Maio, a Trans Olímpica acabou de licitar, vai ser uma concessão pedagiada na área de viária. Bom, vamos lá. Trans Oeste, o Cabral pede aqui, vou dar explicações. Depois o vídeo vai mostrar melhor, mas Trans Oeste liga Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, a Sepetiba, a abandonada Zona Oeste do Rio de Janeiro, que tem metade do território, dois quintos da população, liga até o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, e depois encontrando com a linha 4 do metrô. A Trans Carioca, em conta com a Trans Oeste, lá no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, cruza todo o Jacarepaguá, passa aqui por Praça Seca, corta aqui Madureira Campinho, Vicente de Carvalho, Penha, Olaria, chega na Ilha do Governador, no aeroporto internacional. Depois tem a Trã Brasil, que vem nesse trecho de Deodoro até o centro do Rio de Janeiro. E a Trans Olímpica, que sai da altura de Curicica, corta o maciço da Pedra Branca e chega em Deodoro, encontrando com a Trã Brasil. Tudo isso se falando. Se nós vamos ter uma rede de transporte se falando e transportando a população. Hoje, presidente, o morador de Santa Cruz, que porventura trabalha nessa coisa maravilhosa que é o Mercadão de Madureira, vai pegar um quentão muito desconfortável, vai demorar duas horas e meia e vai chegar aqui já querendo pensar e ir embora para casa e mesmo assim vai deixar de conviver bem com a sua família ou ter seu momento de lazer por causa dessa deficiente rede de transporte que a gente tem. Até final de 2013, o sujeito vai pegar na porta da casa dele, na Cesare de Mello, um BRT, um ligeirão desse bonito, com ar-condicionado, com bilhete único, vai poder sair de lá e vir chegar aqui em Madureira pegando o Trans Oeste, baldeando para o Trans Carioca e mudando completamente a história dessa cidade. Eu não tenho dúvida. E esse é o agradecimento especial que eu queria fazer. Posso falar do VLT também, Maurício? Posso falar do VLT também? Sei lá, depois o Maurício foi a cara feia para mim. Eu não tenho dúvida que com o financiamento que a gente está tendo hoje da Trans Brasil, do BRT. E aí uma coisa mais importante, a gente vai ver no vídeo, o vídeo vai mostrar, devia ter começado com o vídeo, o vídeo vai mostrar isso tudo aqui, com o VLT também, que a gente está recebendo hoje uma parte de Orçamento Geral da União, uma parte de financiamento, todos esses BRTs vão chegar no centro, o centro, Cabral, vai deixar de ser aquele caos que é hoje, com as pessoas igual lata de sardinha naqueles ônibus, e vai ser um lugar em que as pessoas vão chegar com toda a dignidade, tudo integrando com o trem, com o metrô, e a gente muda a história dessa cidade com o que está sendo feito hoje aqui. Então eu queria, de verdade, presidenta, agradecer muito, mas muito mesmo. Eu digo sempre o seguinte, não fica chateada comigo, mas não tem homem mais feliz nesse Brasil que eu. Eu sou mesmo, sou o cara mais feliz do mundo, porque eu sou prefeito da cidade mais maravilhosa do mundo e posso cuidar desse lugar tão especial que é o Rio de Janeiro. Aí eu vou para Brasília, presidente, aí eu vejo lá aquelas autoridades todas, está lá a senhora, ministro, está lá aquelas autoridades todas, com o presidente, antes estava o Lula, agora a Dilma, aí está lá aqueles governadores todos, né, Cabral, aqueles prefeitos todos, eu olho para a cara deles e eu juro que eu penso assim, deve estar tudo morrendo de inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio e eles não são. Então, é um prazer, eu quero aqui, quem é que tem a Portela? Quem tem o Império Serrano e quem tem Madureira? E a Mangueira, que senão o Cabral me mata? Não tem jeito. Então, e o Vascão, né, Cabral? Se flamenguista vaiar aqui a gente, vai ficar incomplicado, olha a educação, hein? Mas eu queria só dizer o seguinte, eu queria, presidente, em nome dos cariocas, dizer que a senhora já aprovou, que vocês já fizeram, né, no governo do presidente Lula, a senhora como chefe da Casa Civil, agora como presidenta, o que vocês estão fazendo para o Rio de Janeiro é algo nunca antes visto. Para a frase do nosso Lula, saúde e palma para o Lula, que não está aqui, mas está ficando bom lá em São Paulo. Cabral, você manda um recadinho para ele, né, Cabral, é nosso nome. Hoje mandei, olha, Lula, abraço aí, estamos juntos, tá? Já falaram os dois aqui com o presidente Lula, está tudo certo? Então, é o seguinte, quer dizer, eu acho que parafraseando aqui o nosso querido Lula, é o seguinte, nunca antes, na história dessa cidade, na história desse país, uma cidade sofreu uma transformação tão grande num espaço de tempo tão curto, com tanta coisa legal acontecendo. Muito obrigado, presidenta, viva a presidenta Dilma, viva o Rio de Janeiro, viva o Brasil. Obrigado, gente. Ah, e agora o vídeo. Vejam o vídeo, não sei onde está ali o telão. Eu acho que depois de muito tempo, está se pensando nisso. Dali a pouco vai ter um túnel, vai ter um mergulhão, um viaduto. A gente acabou pegando o gancho da Olimpíada para conseguir mudar realmente a cara da cidade. Você está investindo no sistema aviário, o sistema aviário está vindo com o sistema de transporte coletivo e de massa. O tempo de espera do usuário dentro da estação, a ideia é que seja muito pouco, de um minuto, um minuto e meio. Para você ter uma ideia, entre a penha e a barra, na melhor das hipóteses, você faz em uma hora e meia, pegando até dois ônibus. Você vai fazer em 50 minutos, pegando um ônibus de uma linha expressa, por exemplo. Antes da obra, ela já era engarrafada. Daqui a pouco vai estar parada todo dia. Aqui a gente está na parte dos dois mergulhões que a gente vai fazer aqui na Ayrton Senna. Com isso, você vai dar uma velocidade e uma off-le-indês aqui no trânsito. O projeto Transcarioca, ele é um projeto revolucionário mesmo. A gente vai fazer urbanização. O parque se complementa perfeitamente à Transcarioca. Serão plantadas aqui aproximadamente mil árvores nativas e 1.350 metros de renovação urbana. Por onde a gente passar, não vai ser só o sistema de transporte que a gente vai estar implementando. Então você vai revitalizando os bairros como um todo. A população está aguardando há muito tempo esse túnel da Grota Funda. Esse aqui será o túnel modelo para os futuros túneis e para aprimoramento dos túneis de segurança na cidade. Vamos agora na implantação da tecnologia. Dos ventiladores, das câmeras, que será todo monitorado dentro do sistema imenso do CCO interligado com toda a Sete-Rio e com toda a prefeitura. A grande função também do Transolímpica é ser uma ligação transversal à cidade para carro. Ela é uma via segregada no express, tipo a linha amarela. E a vantagem disso é exatamente você fazer com que o tráfego seja descentralizado. Você descentraliza o tráfego em três grandes transversais. Isso é fundamental. BRT para cá, BRT para lá. Opções a todo o município do Rio de Janeiro de poder se locomover. Nós estamos aqui no ponto principal aqui de integração do Transbrasil. Ele vai sair aqui de Deodoro e vai até o centro da cidade. Dos quatro BRTs é o que vai ter a maior demanda. Vai chegar a 900 mil pessoas dia. Você não vai ter sinal, você não vai ter parada, porque não vai engarrafar, porque a ficha vai estar totalmente segregada. Então você consegue escoar essas pessoas. E vai seguindo até chegar ali no aterro, onde a gente vai fazer algum ponto de integração ali. O VLT nada mais é do que um bonde, anda em baixa velocidade. Só que nós estamos falando de um bonde com tecnologia, com ar-condicionado, com acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. O VLT vai integrar os transportes existentes hoje aqui. Ao fazer essa integração, ele também vai fazer com que diminua a quantidade de ônibus na região. A extensão total, computando as linhas de ida e volta, dá 52 quilômetros. A gente está criando uma cidade para o futuro. De fato, nós estamos deixando um grande legado para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. Ouviremos agora as palavras do senhor Agnaldo Ribeiro, ministro de Estado das Cidades. Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, senhora governador, Sérgio Cabral, prefeito Eduardo Paes, vice-governador Pezão, secretário e querido colega Júlio Delgado, senador Eduardo Lopes, deputados aqui presentes, deputados estaduais, vereadores, cumprimentar também a todos os trabalhadores que estão aqui prestigiando essa solenidade, cumprimentar a velha guarda da Portela, o Império Cerrando, a manifestação dessa cidade. E eu gostaria de abreviar, até porque ia trazer alguns números, mas o prefeito Eduardo explicou tão bem que, eu vou falar só nos valores, são números que eu acho que são relevantes e importantes. Mas, antes disso, eu queria destacar o exemplo que o Rio de Janeiro dá para todo o Brasil. e eu posso e me acho com autoridade para falar sobre isso, minha cara presidenta Dilma, porque eu venho de um Estado que nós temos dificuldade em termos sinergia nas parcerias dos poderes públicos. Às vezes, município não se entende com o governo do Estado, não se entende com o governo federal, e aí o sinônimo disso chama-se atraso. E o Rio de Janeiro, com o exemplo do prefeito Eduardo Paes, do governador Sérgio Cabral, da presidenta Dilma Rousseff, desde o tempo do nosso presidente Lula, dá um exemplo para todo o Brasil. E qual é o resultado disso? É o que nós estamos vendo, a cidade crescendo, essa cidade que já é maravilhosa, para onde a gente olha, e o prefeito o senhor tem realmente que se considerar muito feliz, porque dá gosto acordar em uma cidade como o Rio de Janeiro, e quando você olha, são paisagens magníficas e um povo que é hospitaleiro, um povo que recebe bem, trata bem. E eu acho que esse é o grande segredo de um resultado administrativo com extrema produtividade. é parceria. O prefeito falou isso lá e esse é o grande segredo, é você estabelecer parcerias, porque com ela se maximiza recursos, com ela você consegue fazer mais, com ela cada um ajuda o outro a cumprir um papel que é tão importante que é responder às demandas da sociedade brasileira, da sociedade desse Estado. Nessas obras que nós estamos e que a presidenta está anunciando nesta tarde, esta obra que nós estamos vendo, a obra da Transcarioca, aqui estão sendo aportados 1 bilhão e 800 milhões de reais. É um número extremamente expressivo. Não vou explicar o trecho, que já está mais do que explicado. Na Transbrasil, que é exatamente essa nova... Obrigado, prefeito. O prefeito está dizendo... Eu vou dizer para o ministro que com 1 bilhão e 800, eu carrego o que ele quiser para ele, não tem problema não. Na Transbrasil, estão sendo investidos 1 bilhão e 300 milhões de reais. E no VLT, que é esse bonde com o ar-condicionado que vocês viram aí no filme, são mais 1 bilhão e 100 milhões de reais. ou seja, estamos falando verdadeiramente de muitos recursos investidos e eu tenho certeza que essa obra não é uma obra só de mobilidade, é uma obra de transformação urbanística, é uma obra de integração, é uma obra que vai dar conforto ao cidadão. E aí, eu queria terminar de forma muito rápida, porque a agenda é longa, parabenizando a todos vocês, parabenizando a nossa presidente Dilma Rousseff, pelo espírito público de trabalho, essa mulher guerreira que está andando e transformando esse país, parabenizar o governador Sérgio Cabral, parabenizar o nosso prefeito Eduardo Paes, o presidente do Comitê Olímpico, Carlos Nuzman, e dizer para vocês parabéns, Madureira. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro. O Aguinaldo, rapaz, o Aguinaldo me orgulhou agora, porque o Aguinaldo é paraibano, eu sou neto de paraibano, e deve ter muito paraibano aí, quem é paraibano e levanta a mão? Um, dois, três, já foi mais, hein? O povo está ficando, o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma tem desenvolvido muito o Nordeste, graças a Deus. Quem é do Nordeste e levanta a mão? Ah, bom, então tem pouco paraibano. Quem é do Ceará aí, levanta a mão? Tem mais cearense. Baiano? É, baiano tem muito. Pernambucano? Carioca? Ah, mulher. Vascaíno? Quem não levanta a mão vai perder o emprego, só estou avisando isso, hein? É. Olha aqui, quem é Batafogo aí? Quem é Fluminense aí? Quem é Madureira aí? Madureira tem um time bom, está dando trabalho do cacete agora no Campeonato Carioca. Quem é Rezende aí? Quem é Macaé? Macaé está se dando bem, hein? Quem é Flamengo aí? Eu queria cumprimentar aqui os nossos trabalhadores, os nossos empresários, cumprimentar aqueles que trabalham, aqueles que empreendem, cumprimentar os profissionais da Prefeitura e dizer, Presidenta Dilma, que hoje é um dia realmente muito importante para a gente, estar recebendo a Presidenta do Brasil, uma amiga do Rio de Janeiro, vindo com o ministro Agnaldo, a ministra Irana Chagas, inaugurar mais uma clínica da família no subúrbio do Rio de Janeiro, foi em Parada de Lucas, não é, Eduardo? Parada de Lucas, uma clínica da família que não deixa nada a desejar, nenhum equipamento privado de saúde, uma qualidade fantástica, a Presidenta ficou muito bem impressionada, 2 milhões de pessoas já atendidas e agora aqui à tarde no subúrbio, vendo essa obra magnífica. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que multiplicou, sei lá eu, por 3, por 4 o orçamento na gestão do Eduardo Paes, como nós também fizemos no Estado. A cidade conquistou o Investment Grade, que é o grau de investimento, que é um reconhecimento das agências de risco internacionais à boa gestão do Prefeito Paes, como fez também no Estado. Nós ousamos, desde o primeiro momento, e ousamos, baseado no que o Ministro Aguinaldo e o Prefeito Eduardo Paes disseram aqui, parceria. Quando nós acreditamos, e eu disse ao meu querido amigo Nuzman, que nós iríamos fazer os Jogos Pan-Americanos, que eu tinha certeza que nós iríamos fazer o Eduardo à frente dos Jogos Pan-Americanos, nós fizemos os melhores Jogos Pan-Americanos da história. Quando nós lançamos a nossa campanha aos Jogos Olímpicos, achavam que era uma ousadia do Rio de Janeiro, ou iríamos pagar o mico que já tínhamos pago duas vezes, que duas vezes o Rio tinha tentado e tinha perdido na primeira fase. E hoje o Rio tem esse calendário de eventos extraordinário, hoje o Rio é um canteiro de obras, não só a cidade, todo o Estado do Rio de Janeiro, o menor índice de desemprego do Brasil, o maior volume de investimentos, segundo o Ministério da Indústria e do Comércio, em 2010 o Rio recebeu 18 bilhões e meio de dólares de investimentos, foi líder no Brasil, o segundo colocado foi São Paulo com 10 bilhões e 200 milhões de dólares de investimentos, nacionais e estrangeiros, os números de 2011 devem estar chegando e não devem ser diferentes, 2012, 2013, 2014, porque nós tivemos esse bom senso, nós que eu falo cariocas, de entender que a parceria chegou ao momento da parceria e porque o povo sabe que quando chega a parceria quem se dá bem é ele, povo, porque a pessoa de alta renda ela tem um carro particular, ela não depende do transporte de massa, então não tinha parceria e o Rio tinha esses números aí, 20% de transporte de massa, aí vem a parceria e vai chegar em 2015 a quase 65%, parceria significa o quê? Trans Carioca, Trans Brasil, Trans Oeste, Trans Olímpica, VLT, toda a linha de trens da central do subúrbio, da Baixada, renovada, todos os trens da Supervia renovados, todos os trens do metrô renovados, uma nova linha de metrô, linha 4, a linha 3 que vai ligar São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, parceria significa o quê? Segurança Pública, pacificação das comunidades, Forças Armadas nos apoiando, Presidenta Dilma nos apoiando, Secretaria Nacional de Segurança Pública nos apoiando, Unidade de Polícia Pacificadora, que aliás eu quero anunciar ao povo de Madureira que nós vamos chegar aqui a Madureira, as comunidades de Madureira com as UPPs e vamos avançar, só que nós temos uma estratégia, temos um planejamento, vamos solidificar agora Rocinha, vamos solidificar agora Complexo do Alemão e Complexo da Penha, vizinhos aqui, nós vamos assumir a partir de março do Exército Brasileiro, vamos solidificar e avançar o segundo semestre em diversas comunidades, então é isso, é um rio de paz, é um rio de crescimento econômico, é um rio que tem um grande calendário de eventos, é um rio que tem o melhor prefeito da história da sua cidade que é Eduardo Paes. Muito obrigado Presidenta Dilma por mais esse apoio ao Rio de Janeiro. O povo do Rio é muito grato à senhora Presidenta e ao Presidente Lula. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora Presidenta da República, senhora Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar aqui a minha parceria primeiro. Queria cumprimentar o governador Sérgio Cabral, que tem sido um parceiro do governo federal e com ele eu tenho certeza que nós tivemos uma situação muito importante no Brasil, que foi o enfrentamento do crime organizado. Além de termos feitos uma série de ações na área de saúde, na área de o Minha Casa, Minha Vida, enfim. E agora estamos aqui num momento especial. Mas eu queria lembrar a vocês que muitas vezes nós e o Sérgio Cabral tínhamos dificuldades de fazer as ações necessárias aqui na cidade. E aí, meu outro grande parceiro, prefeito Eduardo Paes, com quem nós pudemos estabelecer desde 2008. Eu falo nós porque eu participei ativamente com o presidente Lula do início dessa parceria e estabelecemos uma linha de ação com o Sérgio e com o Eduardo aqui no Estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro e nas outras cidades do Estado. Queria também cumprimentar o meu ministro, como vocês viram, é o ministro das cidades, é um ministro extremamente comprometido com a questão da qualidade de vida dos brasileiros nas grandes cidades e nas médias cidades e nas pequenas cidades desse país. Mas, sobretudo, nas grandes cidades, principalmente essas da região metropolitana, nós temos uma preocupação fundamental com o transporte urbano. Queria cumprimentar também aqui o nosso querido amigo Nussmann, que representa aqui, eu diria, ele é o representante do Comitê Olímpico, mas ele representa também, eu posso pegar esse simbolismo, todos os grandes eventos que nós vamos ter aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agora, em junho, nós vamos receber dia 20, 21, 22, os chefes de Estado e do governo dos países, de todos os países do mundo para participar da Rio mais 20, a nossa conferência do meio ambiente. Porque o nosso país se orgulha disso, se orgulha de ser um país que respeita o meio ambiente e que provou que pode crescer, distribuir renda, que somos um dos poucos países do mundo que não só nesse momento estamos gerando emprego, mas que não estamos tirando o direito dos trabalhadores, que estamos ampliando os direitos dos trabalhadores. E, por isso, Nusma também sintetiza o que nós vamos ter aqui, que é a Copa das Confederações em 2013, também vamos ter as Olimpíadas, vamos ter a Copa do Mundo, vamos ter, receber também a juventude católica num evento internacional com a presença da Igreja Católica. Todos esses eventos, eles vêm, vão, nós temos orgulho de mostrar como o nosso país é, como o Rio de Janeiro é. Mas, é importante perceber que todos esses eventos vão ter por base um grande esforço do Governo Federal, do Governo do Estado, do Governo do Município, para deixar um legado para as populações dessa cidade. Hoje, eu fiquei muito feliz aqui, porque eu fui recebida pela Portela e pelo Império Serrano. A Portela e o Império Serrano são duas instituições desse país. Nós temos muito orgulho do nosso Carnaval. Nós somos um povo que é capaz de, ao mesmo tempo, fazer o melhor Carnaval do mundo e fazer, também, a melhor Copa, a melhor Olimpíada, a melhor Conferência do Clima, porque esse país é um país que vem mudando, e vem mudando graças aos esforços do povo brasileiro. E graças a parcerias como a nossa. Porque, veja bem, para fazer, vamos ver, ali está escrito, BRTs mudando a realidade do país. Mas não é a realidade do país pura e simplesmente que os BRTs estão mudando. Estão mudando as condições de vida das pessoas. E aí, fazer uma trans carioca e uma trans Brasil não é algo que se faz sem uma parceria. Essa parceria tem o esforço de cada uma das instâncias. Aqui, o prefeito é responsável por transformar em realidade. O governo federal e o governo do Estado entram com apoio, no caso do governo federal, que, por suposto, tem mais recursos, nós entramos nessas obras com 4 bilhões e 200 milhões de reais. O suporte dado aqui pelo governo do Rio está no fato de que nós estamos conseguindo uma integração de modal. E aí, o ministro tem razão. Nós não estamos fazendo só uma obra de transporte, nós estamos mudando a realidade do Rio de Janeiro no que se refere à convivência das pessoas, à ida das pessoas para casa, à capacidade das pessoas de terem tempo disponível até para o lazer. Nós sabemos que, no mundo, as grandes cidades se transformaram em locais muito difíceis de se viver, porque as pessoas perdem um tempo enorme no deslocamento e, muitas vezes, vivem em condições precárias nesses meios de transporte. Quando o Brasil se orgulha de ser a sexta economia do mundo, tem de estar à altura no transporte. Eu acredito que o grande mérito dos governos, da prefeitura, com o Eduardo Paes e do Estado, com o nosso querido Sérgio Cabral, é elevar o Rio a uma condição de cidade desenvolvida. Nós temos país desenvolvido, mas temos também uma cidade desenvolvida. Esse padrão de transporte do BRT que eu vi aqui é um padrão que dá dignidade aos trabalhadores, aos empresários, aos estudantes deste Estado. Elevar essa condição significa também que a gente não pode olhar só uma forma de transportar, que a gente tem de olhar todas as formas. E aí, tanto Sérgio Cabral quanto Edubar do Paes estão de parabéns pela capacidade que tiveram de, ao fazer essa integração, diminuir o custo do transporte urbano para a população dos diferentes municípios, especificamente aqui da cidade do Rio de Janeiro. Isso é algo extremamente relevante e nós temos que considerar isso, o governo federal irá considerar isso. Porque um dos papéis do governo federal é levar os outros estados, as outras prefeituras, as melhores práticas quando nós descobrimos uma. aqui nós estamos diante de uma das melhores práticas de transporte urbano do Brasil. Então, Sérgio, então, Eduardo, então, Pezão, meu querido Pezão, meu querido Júlio, eu queria dizer para vocês e meu querido senador, eu queria dizer para vocês que muito me orgulha estar aqui nesse momento, porque nós aqui estamos vivendo uma experiência única. Esse país tem de demonstrar e aqui nós estamos vendo isso acontecer aqui em Madureira, nessa Madureira que todo mundo no Brasil sabe reconhecer e que até o nosso ministro cantou tão bem no final. Aqui nós estamos vivenciando uma melhoria na qualidade do nosso país, nós estamos mostrando que é possível sim fazer de forma correta, transparente e ao mesmo tempo eficaz obras para a população. Porque o que importa é justamente isso, ser capaz de entregar ao povo brasileiro um serviço de qualidade. é de fato, nós somos um país que ergueu a cabeça e que olha todo mundo de igual para igual, não somos nem melhor nem pior do que ninguém, olhamos de igual para igual. É verdade também que somos respeitados internacionalmente, mas aqui me dá muita alegria, porque eu vejo nisso, nessas obras, nesse BRT, no VLT, na ligação do metrô, na ligação com as barcas, o olhar de respeito que nós temos por nós mesmos. E esse olhar de respeito por nós mesmos é que expressa a importância de obras como essa. Eu queria dizer para vocês que daqui para frente, cada vez mais, nós, governo do Estado, governo municipal e o governo federal, eu afirmo a vocês, vamos estar juntos, avançando no desenvolvimento da qualidade de vida e também no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, gerando mais emprego, melhorando a qualidade do emprego e garantindo, principalmente, a nossos filhos e aos nossos netos uma vida melhor. Um beijo no coração de todos aqui. Obrigado, senhores. Está encerrada a cerimônia. Você assistiu a visita da presidenta Dilma Rousseff e as obras da Transcarioca, uma das linhas expressas de ônibus articulados que vão cortar o Rio de Janeiro. A Transcarioca ligará o aeroporto internacional na Ilha do Governador até a Barra da Tijuca. Ainda estão previstas a Transoeste ligando a Barra a Santa Cruz, a Transolímpica que vai ligar o Complexo Olímpico da Barra da Tijuca e a Vila dos Atletas ao Polo de Competições de Deodoro e ainda a Via Expressa que acompanhará a Avenida Brasil. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. E aí o 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 A CIDADE NO BRASIL